Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma prática de Yoga Biohack. Meu nome é Michele Volosin e eu estou aqui para ser a sua instrutora de Yoga no meu método Biohack. Aulas de Yoga tradicionais contemplam o corpo e a mente. Em meu método de Yoga Biohack, eu observei que devemos dar atenção também ao nosso meio ambiente. Agora, pense um pouquinho. Nosso estilo de vida é a nossa forma de interagir no meio ambiente em que vivemos. Podemos ter e seguir vários caminhos em nossas vidas. Às vezes, pensamos que podíamos ter seguido um caminho diferente do que já tivemos. Mas isso não é possível voltar ao passado para ter escolhas e ações melhores. Nosso tempo é aqui e agora, então vamos ser donos de nosso tempo e vamos observar as técnicas e vamos potencializar melhor nossas escolhas coisas em nossa vida. Olhe seu meio ambiente e observe as ações no seu estilo de vida. Vamos alinhar com benefícios de nossa prática de Yoga e trazer isso para a nossa realidade. Agradeço por você estar aqui hoje comigo. Estamos online, você está no conforto do seu ambiente. Mas sim, eu estou aqui sempre com você para te guiar nessa prática. Então, vamos lá para o tema de hoje da nossa aula, que é o elemento ar e o sistema respiratório. O ensinamento que eu sempre digo é, respire pelo nariz. Quando respiramos pelo nariz, nosso fluxo respiratório diminui e isso acalma nossa mente, nos tira do estado de alerta, melhora a ansiedade e nos faz olhar para o presente. E o nosso presente é agora, aqui na nossa prática de Yoga. E agora eu vou dizer para você o que vamos precisar para a aula de hoje. Vamos precisar, então, do tapete de Yoga ou o tapetinho da sua casa. Vamos precisar do bolster ou das almofadinhas. Então, uma toalhinha para os olhos ou então a venda para os olhos. A fita. A fita pode ser essa fita que a gente compra em lojas de produtos de aviamentos, que fazem bolsa, então, para você já ir providenciando a fita, que é dois metros de fita. E se você não tiver hoje a fita, então, pode ser um cinto ou uma canga, uma toalha de banho, o que você tiver aí. E uma mantinha para o final, para o relaxamento, que agora aqui, pelo menos na minha cidade, em Balneário Camboriú, está um pouquinho frio. Então, a gente pode usar a mantinha também, tá? Então, esses são os materiais, então, que eu falei para você, porque nós vamos ocupar. Estão com tudo aí? Então, vamos lá! Iniciar a nossa aula. Vou falar, então, sobre o elemento ar. Ele é o nosso foco nessa aula. O ar, assim como a água, é o mais importante elemento para a nossa vida, para que ela aconteça em nosso planeta. O ar também sustenta e nutre e fortalece o nosso chakra aqui do coração, o nosso quarto chakra. E é junto com o coração e os pulmões que participam desta geração de energia que nossos corpos tanto precisam elevar aí a nossa energia. E o ar está nos movimentos fisiológicos, na meditação. Então, o ar recicla todos os nossos sentimentos antigos, aqueles apegos, aquelas mágoas. Então, aqueles pensamentos, né? Ele traz movimento e leveza para o nosso corpo. Então, vamos lá? Vamos deitar, nos acomodar, fechar os nossos olhos. Você pode deixar as tuas pernas esticadas ou pode deixar as pernas dobradas. Veja o que é melhor para você hoje. Então, vamos lá, deitando, se acomodando. Deixa os seus olhos fechados. Pode colocar uma almofadinha ali na tua cabeça, que daí fica um pouquinho mais elevado. Se ajusta ali no teu tapetinho, no tapete da tua casa. Veja o que precisa aí para você ir acalmando o seu corpo. Faz uma respiração bem profunda agora e solta lá pela boca. Deixa a respiração fluir, acalmar os pensamentos. Hoje, nós vamos trabalhar o nosso elemento ar. Trabalhar o ar é mexer com os nossos apegos, os nossos sentimentos. Então, respira. Não perca o foco da tua respiração. E hoje, você pode deixar as palmas das tuas mãos ou no abdômen, ou as palmas das mãos viradas para cima. Ou, se você preferir ainda, você pode colocar uma palma da mão no abdômen e outra lá no coração ou no peito. Veja o que é mais confortável para você hoje. Deixa teus olhos fechados, essa primeira parte, para a gente acalmar aí um pouco o corpo. Às vezes, a gente vem de um dia agitado, com estresse. Então, deixa acalmar aí teu corpo. Respira, não se distraia com os barulhos à sua volta. Se desligue do piloto automático. Observe-se, esteja atento a você. Esteja consciente na sua respiração. Relaxa toda a sua musculatura aí da face. Destrava ali os dentes. Não deixe os dentes travados aí. Quando a gente fica com o nosso rosto rígido, a gente não consegue relaxar. Então, destrava ali. Deixa a língua solta ali dentro da boca. E agora, relaxa todo o teu corpo. Sinta todo o peso aí do teu corpo. Aí, no teu tapete. Respira. Respira. E observa a tua respiração. O ar é um gás. E suas propriedades são a expansão, a leveza, o movimento. O ar tende a subir e se mover em correntes. No corpo, governa o nosso sistema respiratório. As características psicológicas são a leveza, tranquilidade, clareza, serenidade. E o sentido conectado do ar é o nosso tato. Então, observa aí o teu corpo, observa a tua pele. Observa como que está hoje teu corpo, tuas mãos, os teus pés. Deixa os pés, deixa os pés lá cair para o lado. E o chakra que representa esse elemento é o nosso quarto chakra. O nosso chakra do coração. O aspecto da prática que mais representa o elemento ar é o nosso pranayana. Ou seja, o processo pelo qual trabalhamos a qualidade da nossa respiração. Graças ao nosso pranayana, a nossa respiração se torna lenta, suave e sem esforço. Isso afeta diretamente a nossa mente, que se torna mais silenciosa com o tempo. Então, respira e presta atenção aí na sua respiração. Se precisar, faz uma respiração bem profunda e solta lá pela boca. Que à medida que você solta o ar aí pela boca, todo o nosso corpo, ele relaxa, ele é quieto. Então, quando você está nervosa, nervoso, fecha teus olhos. Ou se você não puder fechar os olhos, só respira. Que aí já vai acalmando o teu corpo. Podemos perceber que o elemento ar está em nossa prática. colocando a atenção constante na nossa respiração. Então, traz uma intenção para a nossa prática de hoje. Um propósito para a sua vida hoje, que você quer. Ou para essa semana. traga aí teu propósito. Por que você está aqui hoje? O que essa aula te chamou aqui? Então, respira. E o nosso mantra da nossa aula é Inala amor, exala os medos. Inala paz, exala confiança. Então, vamos aí. Inspira amor. E exala. E solta todos os seus medos. Solta, solta, relaxa. E agora a gente Inspira a paz E exala toda a confiança Todo o amor Toda a generosidade Que você tem. Tenha flexibilidade Com o movimento Com o ar. O ar é o nosso combustível Sem ele, a gente não vive, né? Sem ele, sem a água. Então, eles são os nossos principais elementos. E o meu ensinamento A minha dica agora para você É fazer seus pulmões E sua respiração Estarem melhores do que nunca. Não somente para enfrentar As doenças respiratórias Que atingem Nós, nesse momento. Mas também Para te deixar mais forte Para você escolher O que fazer melhor. Então, dê seu tempo Dê mais atenção para você Tenha uma ocupação Que tenha um olhar Para seu bem-estar Pratique um passatempo O tempo nunca vai deixar de passar O tempo não vai parar O tempo que passou Também não volta atrás Aproveite este momento Para você Use seu tempo presente E se dê de presente Um novo hobby Uma dica é você Voltar ao seu passado Pense no que te fazia feliz Quando era criança Ou adolescente Eu, por exemplo Andava Gostava de andar de bicicleta Quando criança E hoje Eu acolho este chamado Para mim mesma E aproveito Meus finais de semana Para pedalar Para lugares Que me fazem bem Na minha mente E também No meu corpo Assim Fortalecendo O meu corpo Você merece estar bem E sempre melhor Para todas as suas atividades diárias Então veja O que te faz bem O que te traz Algo de bom Dentro de você Às vezes a gente esquece De algo que fazia E a gente às vezes Deve retomar As coisas Para o nosso presente Aqui hoje Às vezes você gosta De bordar Gosta de fazer Uma atividade Na natureza Então veja O que você gosta E aproveite Para fazer E respira Deixa seu corpo Fluir Preste atenção Na sua respiração Os asanas Nós vamos trabalhar Com a respiração Então vamos relembrar Lá o nosso mantra Inale amor Então lá Inspira Bem fundo Traga todo aquele amor Que você tem Lá dentro Do seu peito E agora Você solta Se puder Pode soltar Pela boca Ou pelo nariz Como você preferir Solta todos Os seus medos Solta Solta Deixa ir tudo embora Não te pertence Mais os medos E agora Você inspira A paz E exala Confiança E deixe a respiração Agir Aí no seu corpo E agora Você vai dobrar As suas pernas Deixe os pés Ali no chão Conecta Bem o teu corpo Ajusta Aqui tua lombar Aqui no chão Deixa Teus olhos Fechados Coloca Tuas mãos Ali no abdômen E sinta Tua respiração Toda vez Que você Inspira O teu abdômen Cresce E toda vez Que você Exala O teu abdômen Baixa E essa é a respiração Quando a gente Era bebê E às vezes Hoje Com o dia a dia Com a correria A gente acaba Esquecendo De respirar A respiração Certa Então Inspira Ali Deixa o teu abdômen Crescer 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 E agora Exala O teu umbigo Vai lá Na coluna vertebral Imagina Que você quer Colar teu umbigo Lá no chão E agora E agora você Inspira Inspira E o amor Traga todo aquele amor Toda aquela gratidão Inspira 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 E agora Exala Todos os seus medos Todas as suas angústias Solta tudo Solta todo O teu corpo Aí Inspira Mais uma vez A paz E solta Confiança E agora A gente vai virar Aí De ladinho Pra acomodar Um pouquinho O nosso corpo Deixa um pouquinho Teus olhos Fechados Aqui Só pra acomodar Um pouquinho E vamos apoiar A nossa mão E vamos sentar Então senta A gente vai sentar hoje Em Sukhasana Como que é essa postura Sukhasana Pra quem tá sendo Hoje a primeira aula O Sukhasana A gente deixa sempre As pernas esticadas Lá na frente E aí você traz O pé Esquerdo Embaixo do teu Joelho direito E o pé direito Embaixo do teu Joelho esquerdo E aí a gente tem que Fazer um quadrado E se as tuas pernas Ficam aqui Muito alta O que que acontece? Você não vai relaxar Aqui teu quadril Então você precisa Sentar Em cima De uma mofadinha Então senta ali Em cima De uma mofadinha Que daí as pernas Já abaixam Um pouquinho E se mesmo assim Você fica ainda Com as pernas Levantadas Você coloca Uma mofadinha Em cada lado Pode ser duas Tá? Mas você tem que Ficar bem Confortável Não pode Sentir dor Tá? No yoga A gente não Sente dor A gente tem Sensações Então você vai Sentar aqui Vai ajustar Os teus isquios O que que são Os isquios? São aqueles ossinhos Lá no nosso glúteo Então você vai Um pouquinho Pra frente Caminha um pouquinho Pra frente Ou então Puxa aqui um pouquinho O bumbum Que você vai sentar Em cima dos teus ossinhos Ali dos isquios E agora Você vai girar Então Seus ombros Pra cima Pra trás E pra baixo E vai relaxar Solta ali O abdômen Fica para dentro Você contrai Ali teu abdômen Deixa teu abdômen Contraído E se você Fica aqui Com dor Aqui nas tuas costas Não fica com dor Encosta numa parede Ou num sofá E sinta Essa presença O olhar Lá na frente Deixa teus olhos Fechados Respira Respira E quando você Gira teus ombros Pra cima Pra trás E pra baixo As suas escápulas Se movem Lá para dentro Das costas E para baixo Na direção Do chão Isso relaxa Teus ombros Abre o peito O pescoço Fica longo A gente não deixa O pescoço aqui Caído Pra um lado Pro outro Não A gente deixa Retinho O pescoço Esses são Pequenos ajustes Pra gente Ir fazendo Sukhasana E com o passar Das aulas Você vai ficando Também Com mais Elasticidade No seu corpo Eu quando comecei Eu não conseguia Fazer essa postura Eu ficava Com as pernas Aqui em cima Mas agora O meu corpo Vai evoluindo E o teu Também vai evoluir Então por isso É importante A gente estar Praticando sempre Então abre o peito O Sukhasana Ele trabalha Bastante ali O quadril Ele alonga Nossa coluna Respira Fundo E esteja consciente E devido ao alongamento O seu pulso Na coluna Sua respiração Se torna mais profunda E mais fácil O que também resulta No seu relaxamento E se você tiver Se você tiver algum problema De lesão No joelho Ou alguma inflamação Está com dor No joelho Não faça Essa postura Então estique As pernas Para frente A gente tem que se conhecer O nosso corpo Ver o que é melhor Para nós Nesse momento Então respira Sinta a tua respiração Olha um ponto A tua frente Respira Esteja consciente Observa ali Teu peito Abrindo Gira de novo Os ombros Para cima Para trás E para baixo E quando você Gira as escápulas Que são aqueles ossos Lá atrás Nas nossas costas Eles tendem A se juntar Então tende A juntar eles Respira E a postura Do Sukhasana Significa Sukha Significa Felicidade Ou fácil Alegria E esse Asana Então significa Postura Fácil Ou a postura Da alegria Essa é a dica Para o teu Estilo de vida Melhorar O teu Quadril Então respira Aqui E agora a gente Vai elevar Os nossos braços Lá em cima Inspira Eleva Cresce 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 E agora a gente Vai lá Na frente Solta o teu corpo Lá na frente Se você Ficou aqui Não tem problema É o teu limite Hoje Do teu corpo Se tu consegue Chegar mais Lá na frente Tá tudo bem Não fica Se cobrando E contrai O abdômen Que quando você Contrai o abdômen Você consegue Descer um pouquinho Mais E o Sukhasana Ele trabalha Bem o quadril Ali Então às vezes Tem pessoas Que sentem Muito ali O nervo ciático Eu tô sentindo Aqui bastante Meu nervo ciático Aqui da perna Direita Que tá na frente Então respira Se tu tá sentindo Demais Volta um pouquinho Tá Não fica sentindo Muita dor Respira Deixa o queixo Lá no peito Respira Relaxa a cabeça Respira O Sukhasana É ótimo Porque trabalha Toda a nossa coluna Trabalha o quadril As pernas E o trabalho De quadril Aí Tá relacionado Com os nossos Apegos Com os nossos Sentimentos Com as nossas Emoções Então vamos tirar Esses apegos E essas emoções Aí do nosso corpo Respira Faz uma respiração Bem profunda E se você conseguir Um pouquinho Mais pra frente Você vai Senão você fica Onde você está E se tá muito forte Volta um pouquinho Inspira Inspira Faz uma respiração Bem profunda E solta E agora você volta Lentamente Vértebra por vértebra E quando você volta Aqui em cima Solta aqui teu corpo O Sukhasana Essa postura É ótima Que quando a gente volta Solta todo o corpo Assim Dá uma relaxada E agora a gente Vai trocar a perna Então se você Tá com a perna Direita na frente Você vai colocar A perna direita Para dentro E se você Tiver com a esquerda Só trocar Tá Faça ali Os ajustes Ali necessários Para o teu corpo Gira os ombros Para trás Para cima Para trás E para baixo Tenta juntar Lá tuas escápulas As escápulas São aqueles ossos Aqui atrás Das nossas costas Então gira os ombros Para cima Para trás E para baixo Abre o peito Deixa teu peito aberto Tuas emoções Olha num ponto A frente Respira E sente Toda essa energia Que a gente está Trabalhando Hoje O nosso ar Se conectar Com a gente mesmo Sinta Esse pranayana Que é a respiração Consciente Sinta Esse ar E agora Você vai Inspirar Eleva Teus braços Lá em cima Novamente Respira Alonga Deixa os dedos Da mão Bem aberto Relaxa Teus ombros Não deixa os ombros Lá colados Relaxa os ombros Relaxa os ombros Inspira E agora você vai lá Na frente Solta o teu corpo Não deixa o quadril Levantar lá atrás Se o quadril levantou Você tem que voltar Um pouquinho O quadril tem que ficar No chão Contrai o abdômen Respira 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 Fundo aí E sinta Essa energia Sinta Essa presença Coloca o queixo Lá no peito E respira Lembra Lembra de contrair O abdômen Lá Faz uma respiração Bem profunda E se você conseguir Vai um pouquinho Mais pra frente Respira Se tiver Se tiver com alguma dor Alguma coisa Você volta antes Tá Respira Esteja consciente Na tua respiração Respira Faz uma respiração Bem profunda E agora volta Bem devagarzinho Vértebra Por vértebra E quando você chega Aqui Você faz aquela Solta Trabalhar com Sukhasna Tirar aí Todo o teu corpo Tirar Todas as emoções Deixa fluir aí Todo o teu corpo Respira E agora a gente Vai esticar As nossas pernas Lá na frente Então estica Lá Que a gente Ficou ali Um pouquinho Então Às vezes A perna Fica amortecida É normal Tá Porque tá Trabalhando aí A circulação Tá trabalhando Fortalecimento Muscular Mexendo Com o nosso Quadril E agora Você vai deixar Lá Teus pés Juntos Pegue ali Sua fita Ou tua Canga Ou tua Toalha de banho Você vai Ajustar De novo Teus isquios Que são Aqueles ossinhos Lá no glúte Então vai Um pouquinho Para frente E você Você consegue Sentar bem Em cima Ali Dos teus isquios Se fica Ruim Você ficar Com a coluna Assim reta Encosta Na parede Não tem Problema E agora E agora Você vai Girar Teus ombros Para cima Para trás E para baixo Vai ficar Um momento Aqui Só um pouquinho Respirando Agora você Vai pegar Ali tua Fita E vai Passar Lá No meio Do teu pé Lá na dobrinha E vai Esticar Os braços Estica Ali Os braços Alonga O peito Olha Um ponto A frente Inspira E agora Você vai Indo Lá Para frente Contrai O abdômen E vai Caminhando Deixa Os braços E para o lado Se você Encosta Lá No pé Você Solta Da fita Mas se você Não encosta Você fica Segurando Na fita Segura Na fita Não Dobre A fita Assim Na mão Segura Na fita Por que A gente Utiliza A fita A fita A gente Utiliza Para fortificar Os nossos Dedos As nossas Articulações Prevenir Artrose Artrite Reumatismo Se você Não tem E se você Tem Ajuda E a melhorar É uma Musculação Para a nossa Mão Então segura Lá Na tua Fita Se você Não encosta Nos teus Pés Tá Que a fita É para nos Auxiliar Se você Encosta Nos pés Vai lá Contrai O abdômen Que quando Você contrai O teu Abdômen Você vai Um pouquinho Mais para Frente Respira Respira Esteja consciente Aí Respira Respira Um pouquinho E agora Você volta Devagarzinho Então Volta Caminhando Ali pela Fita As mãos Vão Deslizando Respira E agora Você vai Soltar Ali da Fita Deixa A fita Ali de lado E agora A gente vai Fazer Um pé Bem ativo E quando Você faz O pé Ativo Você tira O calcanhar Lá do chão E contrai Toda Tua Coxa Então Faz Um pé Ativo E contrai Deixa Os dedos Tenta Abrir Ali Os dedinhos Do pé Que a gente Tem As dificuldades De abrir Os dedos Do pé Que o nosso Pé Nos sustenta Todo dia Respira Contrai 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 Exala Agora Faz um pé De bailarina Quando Você faz Às vezes O pé De bailarina O que Que acontece Dá uma Cãibrazinha Lá É normal Respira Respira Volta Devagarzinho Abre Abre A tua Perna Dá Uma Sacudida Ali No teu Pé Isso E agora A gente Vai ficar De joelhos Vamos Ficar Na postura Do diamante Então Em um ponto Em um ponto A frente E sinta Essa energia E sente Essa energia Esse amor Vindo De todo O teu Coração Agora Eu vou Ficar De frente Aqui Para vocês Que a gente Vai fazer Hoje Uma prática Prática Dos olhos A gente Nunca fez A prática A prática Chama Tracta Que é um termo Que significa Direcionar Então O olhar Num ponto A frente Num ponto Fixo Essa técnica Ela é considerada Tradicionalmente Uma ação Que purifica Os nossos olhos Mas também Se trata De um Excelente Exercício De concentração Mental Ele é ótimo Para quem Tem problema Nos olhos Para ativar A musculatura Também Dos nossos olhos Ela ajuda A eliminar O cansaço Ajuda Nas doenças Oculares Consiste Em olhar Fixamente Então A gente Olha Fixo Num ponto A frente Sem piscar Para um Objetivo Objeto Ali Pequeno Até surgir Aquelas Lágrimas Ali Nos olhos Então Nós vamos Agora Então Fazer Essa prática Então Como que a gente Vai fazer A gente Coloca O nosso Dedo A frente O polegar E você Vai ficar Olhando Ali Na pontinha Ali Do polegar Sem piscar E aí O que Que a gente Vai fazer Vai Abrindo Devagarzinho Ó E você Deixa A tua Cabeça Reta A tua Mão Vai Indo E o Teu Olhar Só vai Com o Olhar Com o Canto Dos Olhos Até Você Conseguir Tá Olhando A pontinha Dos Dedos Ai Não Tô Mais Vendo Então Eu Fico Aqui E Eu Volto Tá Então Ó Você Olha Num ponto A Frente E vai Abrindo Não Mexe A Cabeça Tá É Só Com O Olhar A Cabeça Fica Parada Eu Vou Trabalhando Com Os Olhos Ó Eu Vou Indo Até Onde Eu Consigo Enxergar Ah Eu Só Consigo Até Aqui Agora Eu Volto E Agora A Gente Coloca O Outro Polegar Lá Na Frente E Vamos Fazer Para O Outro Lado E Ó Vai Trabalhando Essa É Uma Prática Ótima Para Trabalhar A Musculatura Dos Olhos Então Você Não Mexe A Cabeça Você Se Concentra Ali No Ponto Ali Do Teu Dedo Do To Unha Do Polegar E Volta Mais Uma Vez Vai Devagarzinho A Cabeça Fica Parada A Trabalha Só Com Olhar Volta Agora Vamos Trocar De Mão Se Você Estava Lá Com A Esquerda Coloca Direita E Agora Você Vai Subir O Dedo Da Mão Sobe Para Cima Até Onde Você Conseguir Olhar Lá Ponta Não Mexe A Cabeça Fica Reta Isso E Agora A Gente Vai Descer Bem Devagarzinho Lá Embaixo O Polegar Devagar Sem Pressa Até Você Enxergar Lá O Dedo Da Unha A Unha Ou Dedão Isso Volta E Relaxa Fecha Um Pouquinho Teus Olhos Respira Essa É Uma Prática Ótima Para Trabalhar Para Os Olhos Olhos A Gente Nunca Tinha Feito Essa Prática Para Os Olhos Ela Ajuda Muito Na Concentração Também A Gente Vai Ter Outras Aulas Que Vai Trabalhar Pontos A Frente Para A Gente Ficar Equilibrados Num Ponto A Frente Para A Gente Não Desviar O Nosso Olhar Então Respira E Deixa Um Pouquinho Teus Olhos Fechados E Sente A Energia Que Vem Para Teus Olhos Para Teu Corpo Ele Trabalha Toda Musculatura Dos Olhos Trabalha E Relaxa Também A Musculatura A Gente Precisa Também Trabalhar A Musculatura Dos Nossos Olhos E Agora A Gente Vai Fazer Mais Um Asana E Depois A Gente Vai Deitar Então A Gente Vai Inspirar Vai Abrir Os Braços Para O Lado Abre Abre O Peito Abre Deixa Bem Aberto Relaxa Os Ombros Deixa Os Ombros Relaxados E Agora Você Vai Exalar E Vai Se Abraçar Se Abraça Daquele Abraço Bem Apertado Abraça Abraça Ali Bem Apertadinho Isso E Sente Essa Energia No Teu Corpo E Agora Você Vai Inspirar Abre Ali Os Braços Novamente Abre Abre Estica Imagina Que Tem Alguém Ali Puxando Teus Dedos Da Mão Ali Para Lateral Deixa Os Dedos Da Mão Bem Aberto E Sente Sente Um Calorzinho Ali Nas Tuas Mãos Essa É a Energia Que Você Está Sentindo Agora Nesse Momento E Agora Você Vai Inspirar E Ao exalar Você Vem 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 Devagarzinho E Agora Faz O Abraço Ao Contrário Se Você Colocou A Mão Direita Agora Coloca A Esquerda Por Cima Abraça 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 E Sente Essa Energia Sente Esse Abraço Gostoso Ai Sente Esse Amor Toda Essa Gratidão Ai Que Você Tem Como Você Se Ama Sinta Esse Abraço Gostoso No Teu Corpo Respira Respira Agora Solta Teus Braços E Agora Você Está Ali Na Postura Do Diamante A 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 Cabeça No Chão Coloca Uma Amofadinha Ou Coloca Uma Mão Em Cima Da Outra E Agora Você Relaxa Se Aquieta Veja Se Você Precisa Ali Uma Amofadinha Em As As Dói Aqui Para Sentar Coloca Uma Amofadinha Aqui Veja O Que Você Precisa E Fica Bem Acomodada Relaxa Respira Respira E se você encosta a sua cabeça no chão, está com a mofadinha e quiser colocar os braços para trás, coloca aí para relaxar. E fica no teu cantinho, no teu aconchego e respira. Sente toda essa energia. Respira. Respira e agora você volta devagarzinho. Passa as pernas lá para frente um pouquinho. Abraça aqui um pouquinho tuas pernas aqui para relaxar, coloca a cabeça. Coloca a cabeça ali no joelho. E relaxa. Respira. E agora vamos deitar, vamos acomodar o nosso corpo. Então veja o que o teu corpo precisa, você precisa uma mofadinha na tua cabeça. Se você quer colocar algo ali debaixo do teu joelho para relaxar os joelhos, veja o que é melhor para você. Pega a tua mantinha para tu se cobrir. E deita. Apaga a luz. Solta o teu cabelo, se tiver com o cabelo preso, que o cabelo, ele deixa a gente também as resistências. Então solta ali todo teu corpo. Respira. Respira. Pega a toalhinha ali e coloca nos olhos. Agora esse é o momento para você relaxar. E lembra do nosso mantra. Inspira e amor e exala todos os medos. Inala paz e exala confiança. Hoje trabalhamos o nosso ar, que está presente em todos os nossos movimentos, nas batidas do coração, na expansão e nas contrações do pulmão, nos movimentos, do intestino. Trabalha aí todo o nosso organismo. Então inspira. Deixa teu corpo se acalmar. O elemento ar, ele está relacionado ao tato, à nossa pele, às nossas mãos. Então observa ali tuas mãos. Deixa tuas palmas das mãos viradas para cima, ao lado do corpo ou ali no abdômen. Veja o que é melhor para você hoje. Respira. Acomoda aí teu corpo. Relaxa. E você que está fazendo a prática, Nunca pule essa parte do relaxamento. Respira. O relaxamento permite que a gente estabiliza o nível de pressão sanguínea. Previne as doenças cardiovasculares. Diminui ali o nível de estresse. Trabalha a nossa insônia. Controla a nossa sintonia com a mente, com o nosso corpo. Então solta aí teu corpo. E preste atenção na tua respiração. Vamos fazer três respirações bem profundas agora. Inspira e solta lá pela boca. Inspira e solta pela boca. Mais uma vez. Inspira e solta ali todo o teu corpo. Deixa acalmar. Se permita relaxar. Sentindo toda a energia gerada hoje pela nossa prática. Sinta essa energia no seu corpo. A prática do relaxamento profundo te conduz a um contato maior com a sua presença e a sua consciência. Então sinta esse relaxamento. Mergulha no teu eu interior. E trabalha aí tua respiração. Deixa se atentar na tua respiração. Sinta suas sensações se inundar. Não julga. Não julga. Perceba seus pensamentos. Mas apenas sinta e tranquilize com tudo que vem à sua mente. Perceba a si mesmo. Entenda as sensações que aparecem durante o relaxamento. Não controle agora a tua respiração. Deixa ela fluir. Apenas observa o teu fluxo natural. Sem interagir na consciência ou no ritmo da tua respiração. E na passagem da energia vital. Que vem lá pela coluna. Concentra-se na tua inspiração. E conte mentalmente até 10. E cada vez que você conta, você vai relaxando mais o teu corpo. 10. 9. 8. 7. 6. E vai soltando o teu corpo aí no teu tapetinho. 5. E vai respirando. 4. 3. 2. 2. 1. E agora o teu corpo está muito leve. Muito solto. E simplesmente, agora se concentre na sua respiração. 3. 4. 5. 9. 10. 12. espaço que surge ao final de cada inspiração. Sinta-se cada vez mais leve, mergulhando profundamente nessa sensação e nesse espaço de liberdade, dirigindo-se para uma área totalmente iluminada. Deixe que o espaço aumente cada vez que você respira e, então, entre em repouso. Absoluto. E se surgir algum pensamento, concentre-se novamente na sua respiração e diga a si mesmo que não há mais problemas ou preocupações, limitações ou ansiedades que possam interferir em sua vida. Respira, respira, permaneça calmo nesse espaço, iluminado e relaxado. Enquanto você respira, você vai escutar a música. Respira, respira. Respira, respira. Respira. Respira, 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 respira. Amém. Amém. E lembre do seu mantra, inala amor, exala todos os seus medos, inala paz, exala confiança e amor. Respira e esteja consciente. E quando você estiver pronto ou pronta, respire profundamente, expira e começa a movimentar o seu corpo. Traz sua consciência devagarzinho e vai voltando, vai mexendo seu corpo, seus pés, suas mãos. Deita para o lado direito para acolher a sua prática e sinta esse abraço. E fica ali um pouco deitado, sentindo todo esse abraço. Se acolhendo aí do lado direito. Enquanto você se acolhe, se abraça, inala amor e exala todos os seus medos. Inspira paz e exala confiança. Enquanto você fica ali de ladinho, eu vou compartilhar com você uma carta do livro Jardim dos Anjos. E hoje a carta que saiu para você é gratidão. Olha só que lindo. Vamos ver o que a gratidão quer dizer para nós hoje. A gratidão nada mais é do que transbordar nosso coração como uma taça que contém um líquido capaz de curar a gratidão e transbordar todo o nosso coração. A gratidão faz com que a gente eleve a nossa autoestima, restaure a integridade do nosso sistema imunológico. O ato de agradecer é tão poderoso, tão transformador do seu padrão energético, sendo capaz de reestabelecer o seu equilíbrio com uma rapidez incrível. Se a energia da gratidão vem até você hoje, feche os olhos nesse momento e agradeça por você estar aqui agora, nós conectadas online. Então agradeça, cuide para seus agradecimentos venham do coração e não da mente. Sinta a gratidão em você e deixe que ela transborde em todas as direções. Ao fazer isso, você estará realizando uma poderosa cura na sua vida e abrindo as portas para que a abundância e as bênçãos do universo derrame sobre você. Olha que lindo hoje, que saiu a gratidão para nós hoje. E agora devagarzinho, você vai apoiando a sua mão esquerda, senta ali numa postura confortável. Fecha seus olhos, pode deixar as mãos por enquanto em cima do joelho ou pode encostar na parede ou aí no teu sofá. E observe agora como estão seus pensamentos e sua mente. Como tua prática atuou hoje. Observe como está seu corpo. O Yoga Biohack é a arte de moderar os sentimentos nas ações e buscar a felicidade dos sentimentos pela concentração correta. Hoje. Hoje trabalhamos o nosso quadril, trabalhamos os nossos olhos, trabalhamos a nossa respiração, que é muito importante para nós sobreviver. E essa dica é para melhorar o seu estilo de vida. Um corpo relaxado e calmo é um convite para a paz mental. Olhe para si mesmo agora e traga todo aquele amor e toda aquela gratidão. Agora traga as suas mãos ali em formato de oração. Une as suas mãos em frente ao coração e absorve esse simples gesto poderoso. Quando juntamos as nossas mãos em frente ao nosso peito. Nós olhamos para nós mesmos. E podemos, nesse momento, olhar. Olhar para as nossas dores e compreender e ser compreendido sem julgar. A partir daqui também podemos olhar para o outro sem julgar. Podemos unir as nossas mãos ao divino. Podemos unir as mãos e agradecer nesse gesto de amor e gratidão. E nesse gesto de amor e gratidão finalizamos hoje nossa prática com muito amor e com muita gratidão no coração. Namastê. O Deus que habita em mim, habita em você também. Eu te desejo um lindo dia e uma bela noite com muito amor e muito a luz no teu coração. Até a próxima aula.